A EGE Assaneamento, que é do grupo da Itaúsa, vence leilão de privatização da Corzã pelo valor de R$ 4,15 bilhões, com um ágio interessante de apenas 1,15%, então pagou praticamente no preço. Nós vamos falar não somente um pouco da Itaúsa e dessa compra que a EGE Assaneamento fez, mas também refletir um pouco, será que realmente é o caminho correto as privatizações no setor de assaneamento? Bem-vindo ao Cláudio Topiações, não se esqueça do like no vídeo e também considere aí se inscrever no canal, tá? Então, a EGE Assaneamento comprou a 630 milhões de ações da Corzã, o contrato está para ser assinado em março de 2023, são 317 municípios que contam com o serviço da Corzã no estado do Rio Grande do Sul, tá? Então, é bastante representativo aqui a empresa Corzã e a quantia, lembrando que ela pagou um ágio de apenas 1,15%, praticamente o mínimo aí, né, o inicial do valor que o governo estava aí disponibilizando o leilão da empresa, da Corzã, né? E vale lembrar que essa privatização ocorre com o objetivo de cumprir o marco do assinamento, e o marco do assinamento é... ele tem um objetivo interessante, no final das contas, que é entregar água a 99% da população e 90% de esgoto. Então, assim, ele tem uma meta que é absurdo, o Brasil não está buscando isso, e aí tem um prazo que é 2033, dado aqui o curto prazo para atender essa demanda, né, de necessidade de investimentos, a Corzã não tinha condições de lidar com esse investimento, e aí ela faz esse tipo aqui de privatização, ela havia pensado inicialmente no IPO, e aí ia disponibilizar ações na bolsa de valores, assim, eu, você, todo mundo aí poderia estar adquirindo fatias às ações, mas ela acabou utilizando outro modelo, que é esse PPP, né, parceria público-privada, e nesse modelo a assinamento foi a vencedora e abocanhou aqui a fatia da Corzã. Só que o Brasil é um país complicado, nós temos uma série já de pessoas anti-privatização, temos a liminar aqui, onde busca interromper a privatização da Corzã, ela foi suspensa, né, mas assim, não está totalmente ainda descartados os problemas, essa suspensão foi por conta que ia colocar em risco, né, a busca do marco de saneamento, então essa privação tinha que acontecer logo, e aí eles deixam isso aqui andar, mas não se sabe aí se de repente pode ter algum problema, eu acho que muito provavelmente não, mas não dá para descartar. E vale destacar que o consórcio formado aqui pela AJA tem como integrantes também a Perfim e a Quineia, muitos comuns aí nos fundos imobiliários, fundos de participação, então é um grupo aqui feito pelas três, que não teve, né, basicamente concorrência nenhuma, por quê? Exatamente pelo receio do mercado em relação a essa questão aí de eliminar e processos judiciais, que é algo que as empresas obviamente não querem esse probleminha ir rondando no futuro, embora eu acredite que o risco é pequeno, ele ainda existe, né, então o mercado não quer isso e por isso que não teve concorrência e sem concorrência ela conseguiu pagar um bom preço. E agora nós vamos refletir, será que esse pessoal que é anti aí, privatização, eles estão corretos? Vamos entender um pouco. Quando a gente pensa na privatização da Corzã, ou seja, que empresa for, a gente tem que pensar que nós estamos com o objetivo principal de cumprir o marco do saneamento, que é o objetivo a levar água às pessoas e esgoto, pessoal, existem pessoas no Brasil e muitas que não têm acesso à água e nem a esgoto, é inadmissível isso. Nós temos aqui um país com nível mais ou menos similar aqui ao nosso, o Chile, tem 99% de acesso à água, olha só, é lógico, o Chile é menor, mas caramba, nós somos o Brasil, um país aí que é tão promissor no longo prazo, como é que a gente tem apenas 55%, é bizarro isso, né? E a gente vê o esgoto 98% no Chile e 43% aqui no Brasil. Então nós estamos muito atrasados, o marco do saneamento é uma obrigatoriedade e quando a gente olha como é que é o modelo do Chile, 94% das empresas são privadas, enquanto 5% no Brasil apenas são privadas, né? Eu sei que existe a narrativa aí, mas na Europa muitos países estão aí voltando a privatizar as empresas, mas reflete um pouco comigo, existe a necessidade de investimentos, né? Então quando você tem uma situação como o Chile, o Chile poderia falar, não, agora eu vou pegar de volta as empresas, recompram, então deixa o contrato vencer e não renova, né? Faz o que quiser, porque já está numa situação bonitinha, linda. Nós estamos numa situação onde a gente precisa de investimento muito grande, lembrando que a gente é um país bem maior do que o Chile, né? Então assim, precisa de muitos investimentos. E para fazer esses investimentos, como é que você vai fazer? Quais são os caminhos? A maioria é ruim. Um deles é, poderia fazer esses pacotes aí de inventar dinheiro, né? Começa a inventar dinheiro e aí o que acontece é a inflação. Então isso aqui, ainda bem que eles nem cogitaram isso, né? Então não tem esse caminho. O outro é obrigar as empresas aí a fazer esse marco. Então foi isso que o Brasil fez. Temos o marco, vamos cumprir aí o marco. Como é que vocês vão fazer? E as empresas públicas, estaduais, elas não têm condições de fazer esse investimento. E aí o caminho delas é exatamente ou aumentar a conta de luz, que ninguém vai querer, de luz, aumentar a conta de água e muito, que ninguém vai querer, ou exatamente privatizar e tentar levar da melhor forma possível. E como que as empresas privadas conseguem fazer isso a um custo menor? Sendo mais eficientes. Olha só, as perdas de água aqui no ajacenamento na região Guaripropora. Caiu aqui de 57% para 20% as perdas de água. Olha só, a gente está precisando de água e está perdendo 57%. É bizarro, né? É impossível chegar a zero. Mas 20% já é um número bastante legal, né? Pô, 57% não dá, né? E aí a gente vê a Prolagos também reduzindo aqui de 50% para 31% aqui nesse período. Aqui foi de 2005 ao terceiro semestre de 2022, aqui foi de 2007 ao terceiro semestre de 2022. Então foram saltos significativos, ainda vão melhorar um pouco provavelmente a Guaripropora e bastante aqui a Prolagos, tá? Ainda tem margem aqui para estar melhorando. E as empresas privadas conseguem fazer isso de uma forma mais eficiente, com uma equipe aí mais reduzida, um foco menos, como a gente vai dizer, a máquina pública é muito enrolada, muito burocratizada, né? Eu trabalhei oito anos para o setor de saneamento, eu era terceirizado, trabalhei na Sabesp. E lá tinha profissionais incríveis, assim, muito, não só dedicados como altamente qualificados, mas existem aquelas setores onde tem muitas pessoas trabalhando, não deveria ter tanto. Outros que simplesmente até querem trabalhar, mas a empresa em si é muito burocratizada, muito enrolada, é o governo, né? Então, assim, já está ali na... está enraizado na empresa, né? Então não é só a culpa das pessoas que trabalham. Então, às vezes, simples fato, se você pegasse essas mesmas pessoas e levasse para uma empresa privada, elas iam render muito mais, né? Então é algo assim a se refletir, tá? Não é culpa exatamente das pessoas, mas sim da organização como um todo, né? A cultura aí que está impregnada nas empresas estatais. Então a Agia Saneamento, ela tem aqui um portfólio bastante diversificado, ela vem investindo muito, né? Aqui bem espalhada, aproveitando qualquer oportunidade mesmo que seja uma pequena cidade. Então ela tem várias aqui, né? E agora ela ganha a nona PPP dela, né? Ela já tem, inclusive, 44 concessões. E o crescimento da empresa é fantástico. Ela estava aqui num período de duas concessões em 2009. Ela fez uma explosão aqui, principalmente impulsionado, com a Itaúsa entrando aqui no grupo, né? Ingerindo aqui dinheiro. 44 concessões, então agora 9 PPPs também, né? Seu EBIT está crescendo pra caramba. E lembrando, né? Que a Itaúsa detém 12,9% praticamente aqui das ações da Agia Saneamento. Investir na Itaúsa não é mais investir no Itaú, né? Como era antigamente, comprar o Itaú com desconto. Agora ela tem um grupo mais diversificado, embora o peso ainda seja mais de 80% aí no Itaú. Ela tem aqui outras participações que vão crescendo, inclusive, né? A gente tem a LTS 2017, Alpagar, essa empresa que já saiu, mas veio a Copa Energia, né? Aí depois a Agia Saneamento que nós estamos falando hoje, a XP veio via Itaú, né? Que adquiriu lá atrás, depois vendeu e tudo mais. Aí ela vai vendendo a XP exatamente pra ir brancando suas compras aí do que ela foi fazendo no portfólio. Inclusive a CCR aqui, né? Que é a empresa de mobilidade, né? E existe muito aquela preocupação dos investidores de longo prazo que gostam de dividendos. Daí Itaú usa não ser uma boa pagadora de dividendos, mas isso é uma fase. As empresas dentro do portfólio estão passando por essa fase de investimento, mas em breve estarão se consolidando. Itaú já deve pagar dividendos maiores em 2003 e maiores em 2004 e aí deve provavelmente se estabilizar, né? Então a gente tem aqui o Banco Itaú buscando a avenida de crescimento dele com a centralidade no cliente. Pra isso precisam, inclusive, alguns investimentos que eles vêm fazendo. A eficiência é um foco importante, a estratégia digital, né? É super importante, não tem nem o que dizer sobre isso. E a agenda também associativa. Na Alpagartas aqui nós temos a internacionalização, né? É muito importante aqui a diversificação geográfica pra Alpagartas. A Havaianas aqui é uma marca líder realmente. A digitalização, a eficiência operacional e a sustentabilidade. Enquanto a Dexco também tem uma avenida de crescimento interessante, fez investimentos fortes, inclusive entrando aí no ramo de celulose, super promissor aqui a Dexco. Nós temos também a Agia Saneamento e aí a gente sabe que é o que nós estamos vendo, né? Concessões ganhas, ela tá consolidando agora, né? Trazendo eficiência e crescendo, né? Enquanto nós temos um pipeline de concessões e tá aí crescendo, né? As novas concessões que ela ganha, buscando eficiência e um impacto positivo aí também. E aí nós temos a Copa Energia, né? Que atua aí no setor de gás. Lembrando que a Copa Energia foi a fusão aí da Liquigás e da Copa Gás. E aí ela busca então essa integração e sinergias, né? Economias vão acontecer com essas sinergias dessas duas empresas aí que fundiram. A ampliação do uso de LP é uma das teses, inovação e transição energética também. E a desalavancagem também vai estar acontecendo. E aí é uma empresa que tem um crescimento interessante, inclusive de olhos atentos a, exatamente como eu falei aqui, a questão elétrica também, tá? Inovação e transição energética também, observando o setor de energia elétrica. E aí nós temos aqui a NTS, que NTS é super aí previsível, né? Praticamente receitas como as empresas de transmissão de energia, né? Aquela receita ali que é reajustada e tudo mais, super tranquilo. E no caso da CCR, o objetivo aqui da CCR é essa renovação das concessões. Ela teve também um investimento pesado para ter mais tranquilidade para estar trabalhando nas concessões que ela tem aí de rodovias e tudo mais. E também com foco muito aí na mobilidade, conforme eu já falei outras vezes. E aí a gente lembra que a Itaúsa, ela gosta de buscar influência nas empresas investidas. Então ela pega empresas que têm marcas fortes, mas que ainda conseguem um crescimento, que estão num bom momento de crescimento e que ela vai poder participar desse crescimento pondo a mão e ajudando. Então a gente vê aqui, ela tem um número de 16 assentos aqui no Itaú, 8 na Alpagartas, 21 na Dexco, 5 na CCR, 6 na Copa Energia, 3, né, de assinamento e uma na NTS. Então ela participa aqui, né, também da evolução dessas empresas que ela investe. Ela está atenta a isso. E isso com certeza é algo que a gente não pode descartar. Quem gosta aí, quem confia no grupo Itaúsa, não pode ignorar isso. Bom, então a Itaúsa, ela subiu aqui desse fundo aqui, mais ou menos uns 7,5%, mas ainda está abaixo de 8,50. Eu acho que a Itaúsa está num bom preço, né, mas é só a gente ir com calma aí. O mercado ainda está volátil, essa própria aquisição aqui da Agia Senamento fez no mercado, está aí tentando observar se realmente foi bom ou não, porque o preço foi, mas será que você vai cancelar, vai dar dor de cabeça? Então a gente ainda tem que ver um pouco mais aí das cenas dos próximos capítulos, né. Então deixa aí nos comentários, você tem Itaúsa? Você gostou dessa compra da Agia Senamento? Você é contra ou a favor de privatizações como essa aí no setor de saneamento que eu comentei, né? Um abraço e até o próximo. Valeu!